Ai, caramba! O poder me teletransportou, velho! Teletransportou todo mundo! Tô com medo, velho! Tô com medo, galera! Nossa, galera! Calma! Eu tava num lugar mó bom! Agora é com quem não pode ser o assassino, velho! Autente aqui! Tem que conversar comigo, Autente aqui! Então, sai de perto de mim, Jess! Sai de perto de todo mundo de perto de mim! Eu quero só juntar meus scraps, velho! Vou te mostrar só uma coisa! Vem cá, vem cá, vem cá! Não, não, não! Sai de perto! Sai de perto, Jessal! Vou te mostrar só uma coisa! Não, Jess! Não faça isso comigo, velho! Ah, eu morri! Seu tonto! Você não entendeu ainda! Eu sei, Jess! Eu sei que você é um detetive! É quiaca! É quiaca! É quiaca! 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 1, 2, 3, 1! Nossa!